Olá Ronaldinho Vamos meter a alma Calma Ei, não pega Não pega Está engraçado meu menino O que é que é esse o jantar? É um pouco provavelmente Vem meus, olha-me aqui Eu e o pipoca Passa a minha pipoca Andra pipoca, vai Vem caralho, isso é muito Corre caralho, descansado Mata, mata Vem Eu já nem queria jogar Ele está aqui a rola, vai cá Olha, pronto Já não chega Aquela vai para o turtle power Aquela cuequinha E aí está Pim Tchau 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 Tchau